MÚSICA 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 Se joga no golpe, vai ser macetada Aí, ó É Truf, Truf, Pof, Pó Eu me sinto que a minha mãe me joga Joga, joga, joga Na minha sota, vem direto a mais a cara E se joga, vem meu pé, chame, 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 chame Tô com o cabelo rolando até marivada Minha mãe te ameaça, vem meu pé, chame, chame Na minha sota, vem direto a mais a cara E se joga, vem meu pé, chame, 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 chame Tô com o cabelo rolando até marivada Eu vou partir a nossa senhora de Fátima, tamo junto Ao elemento sem futuro, a tampa perengou Trajado bem lá lá, carrega aí, cheiro Se envolve, sem medo, se joga no golpe Pra cima, assentada, grama ou barulho É tuf, tuf, pof, pof Eu fiz aqui minha façomena lutada Eu fiz aqui minha façomena lutada Sim, fiz aqui meu reche 2009 mamagha Colto um sabio rolando até girou aешьada Eu fiz aqui minha façomena lutada Eu fiz aqui minha façomena lutada Sim, fiz aqui meu rechedo rappelle Colto um sabio on presidential lamagha Verna, louca, Sabrina arriver A no suído! Sonorização Profissional Então, o nome do som aí, o nome do som Só quem tá solteiro, canta aí, ó Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente O quarto, o quarto do terror Saudade, é que cada malvada Cê tá malvada, gostosinha demais Saudade da salva saliente E bota vai, bota vai, quero rir Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Do ouvido você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Vai, delícia, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Vai, delícia, vai Vai, meu ouvidinho é bom demais Vai, gostosa Tá com o pai, meu? Eu quero ouvir Tô me sentindo carente Onde quer mais me ligou Vai ter saudade da gente Bota no terror, vai, vai Saudade da pica da malvada Caceta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Vota, vai, volta, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta O homem de você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Vai, gostosa, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta O homem de você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Vai, um homem de um delírio Bota mais uma Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho me enjeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, te arrependeu e quer voltar Nascente, este inconformado não desiste Eu tenho que trocar de x Livre ou não, até n, mas a cela existe que eu faço Tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Gente, é pra vocês, viu? Daqui a pouquinho tem meu velho da pisadinha Vocês vão ver o que é forró Tudozinho aperte o play Pernambuco é diferente, papai, vai, vai Joga o repertório Vai de ousar do meu Brasil Vai, 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 vai E quando a saudade dela aperta o verde me enjeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, te arrependeu e quer voltar Hoje inconformado não desiste Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Acertei! LH Produções Aleluz Henrique Vamos junto, hein? Eu gosto da saudade dela bela Meu parceiro Rafael Cordeiro Enrindo Cordeiro Enrindo Cordeiro Tamo junto, hein? LH Produções Tamo junto, hein? Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Hoje inconformado não desiste Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Legal não, tem elástico Eu tenho que trocar de x Eu tenho que trocar de x Joga na pijada Joga no 15 anos Joga no 15 anos Joga no 15 anos Meu filho, meu filho, meu filho Ei Maris tamo junto, hein? LH Produções E o Piari tamo junto, hein? Aguardo que nós tamo chegando, Jai-Cos Chamando a pressão Plum Açoí! 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 É na banda do piripau que ela vai no pau! É o pai do galeguinho, viu rapaz? Olha que é o som do pirimau, joga a bunda, joga, joga A som do paredão e joga a bunda, só gostou A som do paredão e joga a bunda, só gostou A som do pirimau e joga a bunda, joga, joga A som do paredão e joga a bunda, só gostou A som do paredão e joga a bunda, joga, joga A som do paredão e joga a bunda, aí, ó O swing vai tocar do meu Brasil, véi É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimau Ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Olha que é o som do pirimau e joga a bunda, joga, joga A som do paredão e joga a bunda, só gostou Olha o piseiro, olha o piseiro É a pressão, menina, é a pressão nascente Ei, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai machucar, vai machucar Fala, Luizinho cantou, tamo junto, hein, pai Abraços Só quero vir vocês, ó Ei Eu Pela mulher certa que gosta Que gosta do que não presta Associada Tá mal acostumada E tem mulher que quer amor Mas a outra só quer cortar É só tentada que a bota é que não vale nada É patatita, pera, bala, bota, bala Fala, Luizinho cantou Tá patatita, pera, bala, bota, bala Fala, Luizinho, tem mal Vai machucar, vai machucar Não vale nada É patatita, pera, bala, bota, bala Chama, chama aí, ó Eu quero ouvir Eu me apaixonei E quem gostar do que não presta A sociedade Vira mal a posto Tem mulher que quer amor Mas a outra só quer votar Essa pensada minha bonita Não vale nada Essa batida Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Eu quero ouvir vocês cantar comigo aí ó Poderosa Quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Vai virar de costa pra eu avaliar E que essa versão do solteiro ou se eu tô namorado Depende de quem tá Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorado E quer saber se eu tô solteiro, você e eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro, você e eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro, você e eu tô namorando Depende, mercadoria, depende, depende Tá cá no chum, tá cá no chum Parou, parou, parou Donado uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me ver não fala, mensagem nada Tô preocupada E agora nem com essa Não valorizou em quanto tinha Vou sair da sua vida Pra viver a minha E tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esquecida me acostumei Agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber Tudo que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci Não me acostumei Não me acostumei Agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber Tudo que eu passei Ô letra papai Vai me deduzir Respeita essa aí papai Fora do lado uma mensagem de madrugada Se eu não sentia mais nada Me ver não fala Tô preocupada Tô preocupada Não me acostumei Não me acostumei Agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber Tudo que eu passei Mercadoria Olha do lado uma mensagem de madrugada Me perguntar E se eu não sentia mais nada Me ver não fala Tô preocupada Tô preocupada E de tanto tentar eu aprendi a superar Dizendo que esqueci Só me acostumei Agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber Tudo que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Não me acostumei Irmão que tá sentindo Só assim cê vai saber Tudo que eu passei Tô preocupada Tô preocupada Falaram me reconhecer quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que tesão É coisa do calor E aí, por que eu tô querendo mais? Porque na cama é bom demais E só se eu amendozei Sem você eu não te vejo nunca mais Eu quero ser alguém se meu amor te muda Se teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro E esquecer e esconder Namora comigo Namora comigo Olha, não me reconhecer quando te vi pessoalmente Amor Amor Oh, maravilhizão Eu quero ser do coração E por que eu não quero mais? Porque na cama é bom demais Se só seu é meu desejo Sem você eu não te vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro E esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo E aí Só galera, só galera, só galera O que acontece no cabaré Se perguntar eu nunca nem vim E não sei como O que acontece no cabaré Se perguntar eu nunca nem vim E não sei como O que acontece no cabaré Se perguntar eu nunca nem vim E não sei como Joga meu duduzinho Fica mais tocado do meu Brasil O que é que é isso? Assim, ó Dizem o povo, ó Dizem o que acontece em Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré Lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Tu já contou O que tu fez lá Ou tu já contou O que tu fez lá E não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá O que acontece no cabaré Se perguntar eu nunca nem vim E não sei como Se perguntar eu nunca nem vim E não sei como O que acontece no cabaré Corre no cabaré Esqueça tudo O que acontece no cabaré Corre no cabaré Perguntar eu nunca nem vim E não sei como É aí As galinhas Do show Vai, tamo junto Dizem o que acontece em Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré Lá é a mesma regra O que tu já contou O que tu fez lá E não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá Assim Mas o que acontece no cabaré É morrer no cabaré Vai, tamo junto Vai Corre no cabaré Perguntar eu nunca nem vim O que acontece no cabaré É morrer no cabaré Já acontece no cabaré É morrer no cabaré Perguntar eu nunca nem vim E não sei como É É aí É isso Vai, vai, mudou Chama aí na centro Vocês agora vão ficar com o que não tá O vizinho do mundo É a vizinha, é Olha o pé da pisadinha do creme Pazinha, patazinha, patazinha Ai, eu já vim É Pazinha, patazinha, patazinha Ai, eu já vim É É É Vem Jave, jave Chama Eita, nega, maluco Eita, nega, maluco E aí no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha O quarto do banheiro Só cama na cozinha E é o creu, creu, creu Só vai ficar na minha vizinha E aí no creu, creu, creu Só vai ficar na minha vizinha E aí no creu, creu, creu Só vai ficar na minha vizinha Só que eu vou dar pisadinha Eita nega, maluca, eita nega Vou te pegar no pé, que vai ficar na luta Eita nega, maluca, eita nega Pega a minha vida, bota o meu banheiro Você vai ficar na minha alma Nós vamos quebrar a cama menos levadinha A pisadinha mais da santo, meu ser Só que eu vejo a pisadinha no seu cantor Ela me falou que carreira e bebida Que a bala não fica na brisa, na brisa Eu falei que bem, tô com uma bonita Que hoje tem 16 aqui, tá cheio de barriga Ela me falou que carreira e bebida Que a bala não fica na brisa, na brisa Eu falei que bem, tô com uma bonita Que hoje tem 16 aqui, tá cheio de barriga Eu quero ouvir, eu juro com o meu A novinha acontecia festa Ela me chamou no canto, chega, vem pro camarote, vê se pode Vem a novinha, vai jogando, é chamando o camarote, vê se pode Vem a novinha, vai jogando, é chamando o camarote, vê se pode Vem a novinha, vai jogando, é chamando o camarote, vê se pode Vem a novinha, vai jogando, é chamando o camarote Vamos! Hoje o cãozinho A minha cortezinha pega Ela me chamou do canto, chega vem E vê se pode Vem! A novinha vai jogando, ensinando o camarote Vem se pode Vem se pode A novinha vai jogando, ensinando o camarote Vem se pode 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 Veja o que Vem se pode Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Ela só queria corrupção Gordamos ramos, muito viciado Na sua que cada ano tem o rebolado Eu não tinha safado Deu um chá de cama, eu vou mandar brota Brota, brota Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vai pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma, rebolado, toma, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma, rebolado, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto, dentro do meu quarto LH Produção, agora o Júlio Falou dos Henrique Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Ela só queria curtição Quanto amorzão, eu tô viciando Na cura que cada ano tem o rebolado Meu amorzinho safado Deu um chá de cama, vai pro barco Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vai pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma, 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 vai pro barco O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Joga o piseiro original, meu Dudu Só quem tá soltando eu quero ouvir vocês aí Eu tenho uma irmã, uma raparinha Eu vou dizer agora Eu tenho uma irmã Vou dizer agora Escreva qual é Minha mulher respeita de mim, mas eu sou fã Minha raparinha tchirere tcharará Minha mulher respeita de mim, mas eu sou fã Minha raparinha eu quero ouvir Raparinha 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 Tem que respeitar meu filho Para que Nossa Senhora de fato coloque a salve Ora que eu tenho uma irmã, uma raparinha Eu vou dizer agora Vou dizer agora Escreva qual é Minha mulher respeita de mim, mas eu sou fã E a mole é respeita de mim, mas sou fã E a rapariga é tchê, 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 tchê Rapariga, rapariga, rapariga Rapariga, ela é rapariga Eu de Vaquejada e eu de Curi, Pernambuco, hein Cinquenta e seis mil em prêmios, de vinte e seis a vinte e nove de maio Tamo junto, todo mundo com vida Bora, Vaquejada Tereu, Tereu, Tereu Alô, meu parceiro Luiz Paulo Estilo e cantor de Aralipina Tamo junto Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Ela senta, ela quica no tal do Tereu A novinha de deserto já quer ir para o motel Ela senta, ela quica no tal do Tereu Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Vai produzir Ela senta, ela quica no tal do Tereu E a novinha de deserto já quer ir para o motel Ela desce com a mão embaixo, comendo o teu xaxé Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Vai produzir Eu vou testar tua coordenação O clima vai ficar quente As novinhas aqui no baile Tá muito envolvendo Todo mundo aqui no baile Presta atenção Bota a mão no joelhinho E vai descendo até o chão Olha o que a cabeça tá fazendo Olha os pedidos A cinturinha vai mexendo Fazendo a fé do outro atalho Faz a posição E vem de raio Grande, eu vou no amor E vem de raio Vagando a pressão, meu filho E vem de raio Esse é o rapaz A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL